Oi gente, gente, tô muito, muito, muito feliz, muito empolgada porque hoje, finalmente, glória a Deus, eu vou mostrar pra vocês o cantinho Apenas Ana! Gente, é o seguinte, o cantinho ficou pronto, né, as coisinhas aqui já estão tudo ajeitadinhas, não tem mais nenhuma pendência, não tem mais nada pra arrumar. E é claro que eu tinha que mostrar pra vocês algumas coisas que vocês já viram em vídeos, mas eu confesso que tem muita coisa que vocês ainda não viram. Antes de tudo, eu quero dizer que eu tô muito, muito, muito feliz. Isso aqui é um presente de Deus mesmo pra mim, sabe? É algo que eu nunca imaginei, mas eu acredito que quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, as coisas vão acontecendo, sabe? Não que eu precise disso, não que eu precise de bens materiais pra ser feliz. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que quando a gente sonha uma coisa e quando a gente trabalha pra que essa coisa aconteça, outras coisas incríveis vão acontecendo no meio do caminho, vocês conseguem entender? Então, isso daqui é um sonho mesmo pra mim, eu tô muito, muito feliz de estar aqui num... De estar aqui parecendo que é um programa, né, de estar aqui. Meu sonho era estar aqui. Mas enfim, gente, chega de enrola. Vamos lá que eu quero mostrar cada detalhe pra vocês e eu espero que em cada coisinha aqui, cada decoração, vocês possam sentir o tamanho do meu amor por vocês, porque tudo isso também é graças a vocês que me acompanham e tudo aqui eu fiz pensando em vocês, no que vocês iam gostar de ver nos vídeos, no que vocês iam gostar de ver nas fotos. Então, vamos lá. A primeira parte que eu vou mostrar pra vocês é uma das primeiras coisas, né, que a gente entra aqui e já vê essa parte aqui, que é uma parte da arara. Eu queria muito colocar uma arara aqui pra poder gravar vídeo de look, pra poder também pendurar a roupa que eu fosse usar no dia, porque eu achava que ia dar super certo, né, acho que ia ficar legal e a gente já gravou alguns vídeos por aqui. E aqui perto da arara a gente colocou também esse tapete, que é lá da Casa Moura, então quero agradecer porque eles me deram de presente, eu fiquei muito feliz, achei ele muito fofo. Aí eu achei que ficou um ambiente bem legal. A gente colocou também esse espelho aqui, deixa eu contar a história. Quando eu postei foto com ele, muitos de vocês perguntaram de onde que é esse espelho, não sei o que mais. Gente, esse espelho, ele é tipo mega antigo, era do quarto meio da Letícia quando a gente era criança, só que aí a gente foi e pintou ele com tinta spray na cor cobre e ele ficou assim, lindo, maravilhoso, que um monte de gente ficou perguntando de onde que era e deve que ele foi super barato na época, enfim. Ah, e só deixa eu falar aqui sobre a penteadeira, a gente também usou essa tinta... Penteadeira, gente, eu tô com fome, viu? Eu acho que eu já tô brincando assim, já doidinha. Esses cabides, eles eram de madeira, aí a gente foi e pintou com a tinta spray cobre também, vocês vão ver que a gente usou essa tinta em várias coisas daqui, é, tipo, tudo. Você pintou com essa tinta? Daqui a pouco eu tô me pintando com essa tinta, gente. Mas é sério, ela é incrível essa tinta. Ah, esses dois cabides aqui eu já tinha, são mais antigos, que é da loja Cat Club. E aí eu coloquei algumas jaquetas aqui, bem discretas, tá? Umas jaquetas, assim, discretíssimas, que eu achei que ia compor um cenário bonitinho aqui. Ah, tipo, uma bolsa também bem discreta. Esse chapéu que no caso é do Gabriel, que eu peguei, já coloquei aqui, caiu agora. Como vocês viram, aquela parte ali é da arara, com espelho, que é um ambiente mais, digamos assim, moda, né? E aí aqui já vem pra parte mais de trabalho mesmo, sabe? Então aqui tem esse móvelzinho, esse armário, que já tinha lá no outro cantinho, que foi um móvel que eu comprei, assim, depois. E aí nele aqui, gente, eu não vou nem abrir, porque aqui tem as baguncinhas, né? Tem, tipo, os fundos que a gente usa de cenário, tem algumas outras coisas que a gente usa também, então tá tudo aqui. Aí aqui eu coloquei esse ar lindo e maravilhoso da Story Home House Decor, eu acho que é alguma coisa assim o nome da loja, que também já tinha lá no outro cantinho, sou apaixonada por essa luminária. E aqui eu coloquei esse quadro, que foi a Karine Vaz, que me deu de presente. A loja dela chama Sonho em Ter, e eles fazem quadros personalizados. Então se você quiser um quadro tipo esse, com a sua inicial, é só você entrar em contato lá com eles, que eles fazem uns quadros incríveis, sérios. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as luminárias, que eu tinha esquecido de comentar. Eu pedi elas no Mercado Livre, gente. Depois eu posso colocar o link de tudo aí pra vocês na descrição, das coisas que eu lembrar, que eu ainda tiver o link. E elas foram bem mais baratinhas do que se eu fosse comprar aqui na minha cidade. Então eu gostei muito, aí eu coloquei nas quatro lâmpadas aqui do cantinho. Aqui tem esse papel de parede de cimento queimado, eu acho muito lindo a parede com esse efeito. Só que como não ia rolar de fazer realmente aqui, né? Eu nem sabia quem que fazia isso, como que funcionava. Eu falei, não, já tem um papel de parede lá na Adesive Shop, então vamos colocar aqui. Então eles entraram com essa parceria, eu fiquei muito feliz. Eu achei ele muito lindo. É uma cor diferente, né? Que tudo aqui tá em tons mais claros, daí esse cinza aqui dá um cenário, um fundo diferente pros vídeos. Eu gostei muito. E também contrastou com as coisas brancas aqui. Gostei bastante. E aí aqui, gente, do ladinho da mesa, tem essa lixeira muito fofa, que eu também comprei no Mercado Livre. E ela é nesse tom de cobre, que eu disse que ia ter muito por aqui. Tá tendo mesmo. Essa parte aqui é a parte da mesa de trabalho. Eu queria muito uma mesa em L, porque ela é mais espaçosa, né? Dá pra eu ficar do lado de cá, se chega mais gente, dá pra ficar de cá. Tipo assim, uma sala super de negócios e tal, reunião aqui. Enfim, mas é realmente essa a ideia, porque aí é que dá pra mais pessoas sentarem de cá. Ou até mesmo se eu quiser variar, tá aqui olhando pra janela. Então eu gostei muito dessa mesa, achei ela muito versátil. Comprei no site Madeira Madeira. Vou ver se eu consigo colocar o link aqui pra vocês também. E aí em cima da mesa, eu coloquei algumas coisinhas pra dar um ar mais divertido. Coloquei essa torre, que já tinha lá no meu quarto, lá no outro cantinho. Essa foto aqui, que foi o Gabriel que me deu, super fofa. Essa canequinha aqui, também foi o Gabriel que me deu. Aí eu usei pra colocar canetas e tal. Aqui tem um perfuminho, um cheirinho. Senta aí. É mesmo, né? Ah, você tá aqui. Obrigada. Senta aí, fica à vontade. Fica à vontade. É, aí aqui eu coloquei esse Ana, que eu ganhei de uma seguidora, a Gabi. Muito, muito fofa. Eu amo, amo, amo esse enfeite. E aí aqui, gente, algumas pessoas perguntaram sobre esse painel. Gente, isso foi difícil achar aqui o Nair. Isso chama Aramado. A gente achou numa loja que vende ferragens. Só que ele é um negócio muito grande, né, Amanda? Você pegou um pedaço dele, minha mãe pegou um pedaço dele. É um negócio gigante isso aqui. Então, isso daqui acho que é um quarto do negócio, sabe? Aí a gente pintou com tinta preta. E aí aqui eu coloquei algumas coisas que eu já tava colocando no outro painel lá no cantinho. Mas aí, com o tempo, isso daqui vai mudando. Vou colocando novas anotações. Aqui tem um fone, que nem funciona, mas eu acho ele bonitinho pra decorar. Essa luminária que eu comprei no site da Mobli. Muitas coisas aqui eu comprei no site da Mobli. Que eu gostei muito de lá. As coisas têm um preço muito bom. Achei ela bem fofa. Dá pra usar de cenário também, de vídeo. Dá pra usar pra iluminar aqui a mesa e tal. Essas cadeiras aqui eu também comprei no site da Mobli. Lá eles fazem umas promoções. Tipo, que você compra as duas de uma vez e sai por um precinho mais barato. E eu achei elas muito lindas. O que que acontece, gente? Eu tava achando aqui muito branco. Tanto que quem acompanhou alguns vlogs viu que a minha cadeira não ia ser essa amarela. Ia ser uma outra branca. Eu não achei aquela branca tão confortável assim. Então eu trouxe essa amarela pra cá. E eu achei que ela deu um pouco mais de cor também. Essa cadeira eu ganhei da Minas Móveis, daqui de Unaí. Fiquei muito feliz. Achei ela muito linda. E eu ganhei na época do outro cantinho também. Ela é super confortável. Gosto muito. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte, tipo, da cozinha. E aí, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. A gente colocou essa mesinha aqui, que ela é um pouco mais alta. Eu achei que deu super certo. Também é do site Madeira Madeira. E aí aqui, a gente colocou essas duas cadeirinhas mais altinhas, do site da Amobri também. Eu escolhi esse acolchoado bege, que eu achei que ia ficar bem bonitinho também. Achei que combinou com o clima daqui. E aí que eu coloquei essa garrafinha de café, bule, não sei se... Enfim... Eu não tomo café. Não, eu tomo café, gente. Eu não tomo café aqui. Eu tomo café lá em casa. Aí, tipo, ela tá sendo uma decoração mesmo. Eu falei pra vocês que tem muita coisa dessa cor. Essa aqui a gente não pintou com a tinta spray. Mas achei ela muito linda. Aí aqui eu coloquei essas florzinhas. E aqui tem esses três quadrinhos super fofos. Quem viu o projeto do cantinho, viu que tem muita coisa que tava lá no projeto. Inclusive esses três quadrinhos, que são da loja Sonho Inter também, da Karine, que eu falei pra vocês. Gente, ela fez tudo do jeito que eu queria. Mandei algumas inspirações, né? E aí ela fez tudo desse jeitinho. Eu fiquei muito feliz. Então por isso que eu indiquei realmente o trabalho dela. Porque ela faz tudo meio que personalizado, sabe? De acordo com a sua personalidade. Agora vamos pra cá. Essa parte aqui eu gostei muito também, que é a parte da geladeirinha. Ela também tem esses tons de cobre. É da Brastemp. E tem ela, acho que, de outras cores também. Nesse estilo mais vintage, sabe? Aí eu fui e coloquei esse abacaxi aqui. Achei que ficou mais vintage ainda. E ele também é cobre. Então eu gostei demais desse cantinho aqui. Agora aqui é o que? A fruteira. Aqui não tem frutas. O micro-ondas. Aí tem o controle do ar-condicionado. Aqui é a pia, né gente? Bateria carregando. Essa aqui é uma parte mais normal. Aí vindo aqui tem o banheiro. Depois eu mostro um pouquinho dele pra vocês. Não tem nada demais no banheiro. Mas depois eu posso mostrar também. Colocar umas cenas dele aí pra vocês. Aqui agora vem essa parte da parede rosa. Primeiro eu vou falar da parede. Teve um vlog aqui no canal que a gente mostrou pintando a parede tudo direitinho. E de primeira eu nem ia pintar. Eu nem tinha pensado nisso no projeto e tal. Mas eu gostei demais dessa cor. Eu amo rosa. Eu acho que, tipo, nem deu pra perceber e tal. Tem pouca coisa rosa aqui. Mas eu amei muito, muito, muito essa cor. Eu achei que tá ficando lindo nos vídeos e tal. Achei que valeu muito a pena. E esse móvel aqui, ele era a minha penteadeira rosa. Quem é da época da penteadeira rosa me conta aqui nos comentários. Na verdade ele era esse móvel, só que ele era, tipo, marrom, cor de madeira normal. E a gente transformou ele numa penteadeira rosa. E aí depois a gente transformou ele num aparador de novo e pintou dessa cor. Ele ia ficar pra lá, mas eu decidi que ele ficou mais bonitinho aqui. E aí aqui, gente, eu acho que essa aqui é a parte mais linda do cantinho. Aqui tem essas imagens lindíssimas. Eu ganhei da Mônica Fialho. Ela é daqui de Unaí. Eu vou colocar as redes sociais, contato dela aí pra vocês. Que ela me deu essas imagens de presente pra eu colocar aqui no cantinho. E eu fiquei muito, 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 muito feliz. Aqui é Nossa Senhora Aparecida. Esse anjinho eu ganhei da Ju e do Léo, que foi do batizado da Maria Júlia. Tô falando assim como se... É, mas enfim. É pra agradecer mesmo, que eu fiquei muito feliz com tudo. E essas plantinhas eu comprei pra decorar. Aí aqui é Nossa Senhora das Graças. E o Espírito Santo. E aqui é o quadro de Jesus Misericordioso que eu ganhei do Léo. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, gente. Porque eu ainda não tinha o quadro de Jesus Misericordioso. Eu queria muito. Então foi um presente muito especial pra mim. Então esse cantinho aqui é um dos cantinhos que eu mais gosto. E eu postei uma foto e eu vi que muitas de vocês gostaram também. Então eu fiquei muito feliz. Agora é a parte da penteadeira. Gente, essa penteadeira aqui... Tinha tudo pra não dar certo, mas ela está aqui. Tá bom, deu certo. Mas enfim, né? Vida que segue, ela está aqui. Essa penteadeira... Eu não lembro de onde eu comprei. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas aí eu achei que ela era maior. Só que eu, tipo, não olhei as medidas. Então também a culpa foi minha. Eu achei que ela era maior, mas eu gostei demais a hora que ela chegou. Eu gostei do tamanho. Como vocês falam... Assim, eu não sou muito alta. Eu não sou muito grande. Eu sou pequenininha também. Mas ela é bem pequenininha. Eu achei ela super fofa. E ao mesmo tempo que ela é pequena, ela é espaçosa também. Porque ela tem várias gavetas. Olhem só. Eu tenho... Vou mostrar pra vocês um pouquinho das gavetas. Nessa daqui eu guardo cílios. Alguns cílios. Ainda tá meio vazio, gente. Aqui, batons. Aqui, alguns itens de pele. Opa! Nossa, é porque ela é meio leve. Eu não solto de uma vez. Aqui, alguns outros itens, tipo iluminador, coisas pra olho. Aqui são mais produtos. Aqui são paletas. Não deu vontade de comer paleta mexicana. Nossa, a fome tá... A fome chegou. Não, salgadinho nem falha. Aqui é baguncinha. Tem demaquilante, tem secador, tem pente garfo, enfim. Aí aqui eu coloquei essas duas canecas com pincéis. Eu amo guardar pincel em caneca. Eu acho que fica muito prático. Eu acho que fica bonitinho também. Aí aqui tem essa cadeira que também é do site Mobile. Gente, sério, eu achei ela ótima. Ela é super confortável. Ela é bonitinha também. Gostei demais dessa cadeira. Eu acho que lembra, tipo, bem princesinha, assim, sabe? Gostei bastante. Aqui eu coloquei minha plaquinha de 100 mil. Aí eu não quis furar a parede porque eu tô tentando evitar ficar furando muito, sabe? Então aqui eu coloquei também esse... É tipo um negocinho de madeira que a gente também tá com a tinta cobre. Essa tal dessa tinta cobre, ela tá assim, em todo canto. E aqui são três nichos. Esses nichos a gente ia colocar perto do sofá rosa, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas aí eu achei que talvez não ia dar muito certo, que não ia valer a pena colocar. E aí eles tão servindo, tipo, pra tudo. Sério, tudo que eu quero usar de apoio, eu uso eles. E não sei, achei prático. Às vezes eu vou gravar alguma coisa, eu uso eles de apoio. Enquanto eu não uso eles, eles vão ficando aqui de, tipo, mesinha, sabe? Aqui está uma planta artificial que eu comprei no Mercado Livre. Achei ela fofa. Eu queria planta, só que com certeza eu não ia conseguir cuidar da planta. Então eu comprei uma artificial. Ficadinha aí pra vocês. Aqui ficam os equipamentos de iluminação. Aí aqui tá o ring light, a softbox e o tripé, que a gente usa pra gravar. Vou falar um pouco aqui dessa parte, que também é uma das partes que eu mais gosto. Esse tapete também é lá da Casa Moura. Eles também me deram de presente. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Esse aqui é um pouco maior do que aquele, como vocês podem ver. Aqui tá essa mesinha, que ela também serve pra muita coisa aqui, gente. Sério. E ela também é do site Mobli. Aí aqui em cima tem um livrinho, uma plantinha, uma velhinha de cheiro que eu nunca acendi, mas que vale a intenção onde a gente acende. E aqui está esse sofá lindíssimo. Eu comprei ele no site West Wing. Eu já tinha visto várias pessoas usando ele em cenários. Enfim, eu já tinha visto várias casas e escritórios com ele. Tem uma cor dele que é um rosa mais chamativo. Esse daqui é o rosa vintage, que é um rosa mais seco, não sei explicar. Que eu achei muito lindo e ele é tipo da cor da parede. E eu juro que não foi combinado. Simplesmente ficou da mesma cor e eu gostei muito. Achei que ficou... Combinou, mas não ficou tão combinado. Se é que vocês me entendem. Eu gostei bastante. Aqui tem essas almofadas peludinhas. Futuramente eu quero aqueles peleguinhos que jogam assim em cima do sofá, sabe? Eu acho muito fofo. Já é um peleguinho, né? Pelego. Vixe um pouco... Ah, e aqui temos o cacto, que algumas de vocês viram nos vlogs. Gente, tudo que eu tô falando aqui teve vlog de decoração. Então se você também está em fase de decoração da sua casa, do seu quarto, do seu estúdio, acompanha esses vlogs porque vocês vão ver o decorrer disso tudo, tá? Então aqui está o cacto, lindinho, fofinho. Que eu achei que deu um contraste bonito, assim, com rosa. No sofá gostei bastante. E aqui, gente, tem aquele gaveteiro que eu comentei no vlog também. Eu pedi pra vocês me darem sugestões de qual cor que eu pintava ele. E aí, algumas falaram aquele azul Tiffany, tipo um verde água. E muitas também falaram amarelo. E eu já estava pensando no amarelo. Eu gostei muito desse tom. Que é um amarelo meio... Tipo um amarelo mostarda, amarelo... Um amarelo mais fechado, não tão regalado... Não, ele é regalado sim. Mas um amarelo mais escuro, mais quente. Gostei muito. Aí aqui também tem um quadrinho da Karine, da Sonho em Ter. Tem esse livro, Roube como um Artista. Tem uma gavetinha aqui que ainda não tem nada nela. E alguns livros que eu gosto aqui. Eu escolhi propositalmente mais livros de youtubers e blogueiras. Afinal, esse espaço é um espaço de criação de conteúdo, né? Que eu sou youtuber e blogueira. Eu imaginei que se esses livros estivessem aqui, eles iriam me inspirar. E esse papel de parede aqui também é da Adesive Shop. Esse daqui já tinha lá no outro cantinho. E eu quis trazer pra cá, porque é um papel de parede que eu gostei muito. E ia me lembrar lá o outro cantinho também. O nome dele é Tijolinhos Brancos. E vocês encontram lá no site deles. Muito obrigada, Adesive Shop. Eu amei. Então foi esse o tour pelo cantinho, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu fiquei muito feliz. Isso aqui é realmente um sonho pra mim. E com o tempo acho que vai mudando, sabe? A gente pode ir trocando algumas coisas, mudando algumas coisas de lugar. E a ideia é realmente essa. Como vocês viram, o ambiente tá mais amplo. Realmente pra poder ir trocando as coisas de lugar pra gravar com mais facilidade. E muito obrigada por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado felizes junto comigo. Um beijo, até mais e tchau!